Estamos a partir de agora falando do setor vinícola, estamos falando da Vinícola Perini, estamos em pleno 17 de abril de 2012 colhendo uva, uma coisa que me chama atenção porque não me lembro na Serra Gaúcha chegar a um ponto de chegar na metade de abril, quase chegando já no fim de abril, colhendo uva para fazer realmente um vinho diferenciado. Benildo Perini está aqui conosco como diretor da Vinícola Perini, nos falando dessa inovação, dessa nova tecnologia que está chegando aí e de uma nova maneira de ir para o mercado realmente com um produto diferenciado. Bem, não é um fato novo, Carlos. Só para você, para mim, que nasci e me criei no cultivo da videira e na elaboração dos seus derivados, me sinto gratificado de ter iniciado esse projeto Vinhedos num sistema diferenciado, que é o sistema Y, e de termos aqui realmente pela primeira vez na história, que é, quiçá, na micro região, onde estamos com certeza não se tem tido a oportunidade de colher uvas após a metade de abril. Tivemos aqui vários fatores que nos ajudaram, o clima em especial, o sistema diferenciado, um novo processo de cultivo, deixando de utilizar defensivos e usar calor com o sistema, que é uma inovação no Brasil, os chilenos usam muito. Nós aqui estamos no terceiro ano e a prova está aí, uva sã e fresca, temos uvas passas no pé. Então, que não se diga, Carlos, que a Serra Gaúcha também não se presta para produzir uva e elaborar os seus derivados que se equivalam ao que o planeta elabora de melhor. É verdade. A gente tem, nos últimos anos, aprendido a valorizar o nosso produto. A própria Perine, a gente vem conversando há muito tempo, o que evoluiu na qualidade, na pesquisa, realmente no diferencial, até porque a gente está, até comentei contigo há pouco tempo, eu já estou vendo as nossas lideranças, os restaurantes, os hotéis, os eventos, usar mais o nosso produto, falar menos do importado, apesar da gente saber a concorrência que nós temos, mostrando que também o empresário do setor vinícola realmente se qualificou para dar resposta para o mercado. É, eu aqui aproveito este seu canal para conclamar aos consumidores, não a consumir o meu vinho, aprovar a evolução do vinho nacional. Nós estamos num momento onde nessas minhas 41 safras, pode-se dizer que está colocando à disposição e à degustação dos consumidores uma evolução que poucos acreditavam que fosse acontecer nesses níveis. Então, que bom, Carlos, que você vem contribuir para divulgar aquilo que está sendo feito na vitivinicultura e conclamamos que todos degustem agora, em 2013, as novas propostas dos vinhos da Serra Gaúcha. Com certeza serão diferenciados. Nós estamos aqui falando de um Cabernet Sauvignon, mas a Perine está produzindo aqui novas cepas de uva, está produzindo um produto diferenciado, além da espumante, que é uma marca, é uma das mais fortes que se conhece, e o próprio suco de uva, que é um produto do ano todo também. Porque aqui na prática a gente está começando a criar cultura de consumir os derivados de uva. Bem, Carlos, nós todos, nós todos, eu já registrei num momento com um programa teu que a evolução não vem só da videira. A tecnologia implantada, o conhecimento que se buscou do mundo, nós temos hoje a assessoria de um enólogo chileno chamado Mário Gás, que fez com que se eliminasse alguns equipamentos, como ele bem diz, que vocês terminavam estragando boas uvas. Então, esse todo fez com que acontecesse a evolução qualitativa do todo nos vinhos da Perine. Então, esse Cabernet Sauvignon, que estamos colhendo 17 de abril de 2012, nós vamos consumir em 2013. Em 2013 ele estará no mercado com este diferencial, com uma graduação que poderá fazer com que estranhem os consumidores, pois deste talhão, desta área, teremos vinhos com grau superior a 14 graus, que a legislação brasileira tem restrições acima de 14 graus. Mas nós vamos adequar com outros que deram alguma coisa a menos de açúcar para nos enquadrarmos na legislação brasileira que permite vinhos 14 graus alcoólicos. Na prática, a gente está falando da melhor safra da uva da história. Quando a gente fala com profissionais, com gente que conhece o setor, uma marca que nem a vinícola Perine, a gente trabalha com várias vinícolas, mas tem nessa parcela, nesses últimos anos, não só nos eventos sociais, mas nos eventos do dia a dia empresarial, nos segmentos que a gente acompanha, com o suco de uva, o tinto, o branco, a espumante, bruto, a haste, enfim, a demiseque, o vinho. Nós temos aqui a vinícola Perine produzindo, até lembrando, Tio, nós estamos produzindo em termos de vinho e derivados, quantos litros a gente produz aqui? Bom, estamos fechando safra, mas serão mais de 10 milhões de litros de derivados de uva que estamos elaborando na safra 2012. E não é apenas o número de litros, são litros de um produto com qualidade diferenciada. em todos os segmentos, mesmo no suco, o consumidor vai estranhar o teor de açúcar natural desta safra. Ele está diferente, diferente para melhor. Gente que conhece, gente que qualificou o setor vinícola, gente que se qualificou como empresário do setor, mostrando o que nós temos na Serra Gaúcha, aqui na divisa, onde está a vinícola Perine, entre Caxias e Farroupilha, nós temos... Nós temos, me permite uma parte... Temos uvas também em Caxias. É verdade. Nós temos... A Perine tem... A área maior em Farroupilha, mas temos também a área de vinhedos em Caxias. Em torno de quantos hectares aqui? Nós temos ao todo 92 hectares de vinhedos. E o empresário do setor vinícola, é gente competente que a gente tem o prazer de colocar para vocês aqui no canal 12 Digital da NET, como lá na Folha de Caxias, como na Rádio Caxias, como em todos os ambientes. É mostrar gente competente que faz a diferença, que qualifica o setor e qualifica a nossa comunidade. Uma mensagem para o mercado, Guilherme. Primeiro, agradecer aos consumidores da Serra Gaúcha, que tem nos prestigiado sempre o nosso agradecimento. dizer aqui que nós, na Perine, também pensamos, não apenas em eventos como o do dia 14, Homens na Cozinha, mas temos o vinho solidário, que se designa para cada garrafa consumida, um valor para o IMAMA e para a Associação Brasileira de Hemofilia. Federação, perdão, Federação Brasileira de Hemofilia. Então, conclamar aos consumidores, eles não estão apenas consumindo vinho, estão também contribuindo para os que mais precisam neste mundo de Deus, como nós bem o citamos. Carlos, obrigado, que o Todo-Poderoso te conserve, transmitindo às comunidades que você consegue abranger as informações que Caxias e a região produzem. Benildo, Benilde, é gente nossa fazendo uma comunidade e o setor vinícola mais qualificado. Legenda Adriana Zanotto